Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal com novidades da Escove, variedades atacado, ele trabalha com grande variedades, esses lindos conjuntos molentão infantil, vestindo 4, 6 e 8 anos, com valor de 31 reais, certo gente? Agora o molentão do bom, molentão maravilhoso, quentinho agora para o inverno, custando 31 reais, eles também estão com muitas novidades de estampa, eles estão na estamparia, nos cortes, todo o vapor com a produção, para trazer estampas maravilhosas, tanto no masculino quanto no feminino, com várias cores, maravilhosas, olha só gente, o bom aqui é porque vocês vão comprar direto com o fabricante, com variedades de cores, maravilhosas aqui para vocês, então pensou em modo inverno, chegou ao lugar certo, viu? Aqui também vocês vão encontrar conjuntos infantil molentão, 2, 4, 6 e 8 anos, de 31 reais também, olha só esse outro modelinho, que maravilhoso, com bolsinho, quentinho, várias estampas, várias cores, tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? E aqui além do infantil, vocês vão encontrar também os conjuntos molentão para adulto, tamanhos P, M e G, no valor de 45 reais, tem várias outras estampas que ele mostra para vocês no cartálogo, certo? A gente está mostrando aqui um pouco para vocês verem o que ele tem, casaco molentão, tamanhos P, M, G e GG, 36 reais, tem o feminino e também tem o masculino, aí tem cores para o masculino, cores para o feminino, com esse precinho aí de apenas 36 reais, olha que bom, né? Também tem calças, as calças molentão com elástico, rebatidos, tamanhos P, M e G, de 26 reais apenas, tem várias cores, aí para o masculino, muitas variedades, também tem conjunto molentão infantil, tamanhos P, M e G, de 4 a 10 anos, fica no valor de 31 reais, já é outro modelinho. Também tem as calças molentão, flaneladas, lisas e clamufadas, tamanhos P, M, G e GG, de 25 reais, olha que bom, né, gente? E agora moda inverno, a todo vapor aqui está saindo bastante, olham, bermudas molentões, flaneladas, tamanho M, G e GG, de 20 reais, tem várias outras cores e estampa também. Bem, bermuda molentão infantil, 13 reais, vestindo 2, 4, 6, 8, 10 e 12 anos, certo? Pijamas infantil, para o masculino, para o feminino, tamanho de 2, 4, 6 e 8 anos, no valor de 15 reais apenas, tem várias outras estampas também, que ele mostra para vocês no cartálogo. Tem várias outras estampas, também tem a manga longa, hanglan, de 22 reais, para adulto, P, M, G e GG, várias cores, olha que linda elas, maravilhosa, manga longa agora para o inverno, muito linda elas. Também tem as regata infantil, de 10 reais, vestindo 4, 6, 8 e 10 anos. Lembrando que mais cores, eles vão mostrar no cartálogo, certo? Também tem a gola careca infantil, de 14 reais, vestindo de 2 a 14 anos, certo? Vestindo, né, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 anos, fica no valor de 14 reais. Também tem as gola polo, para adulto, P, M, G e GG, de 21 reais. As gola polo, elas são muito lindas, tem várias outras cores também no cartálogo, vocês vão ver. Também tem, assim, ó, polo infantil, de 2 a 8 anos, 16 reais. Polo juvenil, de 10 anos ao 14 anos, fica de 17 reais. Manga longa infantil, de 2 a 8 anos, 16 reais. Manga longa juvenil, de 10 a 14 anos, 17 reais. Também tem essas lindas, né, camisas, as gola de pai e filhos. Agora, para o dia dos pais, maravilhosas, gente, elas. Adulto, as camisas, pai, adulto, veste PMG, fica de apenas 19 reais. E a de criança, fica de 14 reais, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 anos. E tem várias e várias frases. Aqui só um pouco do que ele tem, como eu mostrei. Vai mostrar mais de um cartálogo, certo? Também aqui vocês vão encontrar essas lindas polo feminina, tamanho P e M, a partir de 10 peças. Tem G e GG, em piquê, apenas 17 reais. Também tem as camisas Brasil, malha piquê, tamanhos PMG e GG, de 18 reais. Olha que bom, né? Também tem blusinha, certo? O topzinho, essa é blusinha, em tricô e cropped, de apenas 17 reais. Certo? 17 reais, maravilhosas. E também tem o topzinho, em tricô, de apenas 18 reais. Olha que lindo, né, gente? 18 reais em tricô. O tricô tá com tudo agora pro inverno. Maravilhoso eles. Muita variedade de cores, aqui ele vai ter nesse modelinho, certo? O bom que aqui dá pra fazer susto, compra tudo em um só lugar. Vocês vão encontrar cardigas também. As cardigas ficam de 20 reais apenas. Tem variedades. Tem ela de lixa, tem lisa, maravilhoso, quentinho, agora pro inverno. Lembrando que tem outras cores também, certo? Também tem um babydoll com manga, PMG e GG, de 15 reais pra adulto. Tem o babydoll regata de botão, PMG e GG, fica de 13 reais. 13 reais. Também tem um babydoll alça de botão, PMG e GG, fica no valor de apenas 13 reais. E o babydoll americano alça, PMG, de 16 reais. Camisola de botão, PMG e GG, de 13 reais. Camisola alça, PMG e GG, de 13 reais. Também vocês vão adquirir aqui o babydoll com manga, certo? Babydoll com manga, cropped, PMG e GG, de 15 reais. E também tem um babydoll alça, cropped, PMG e GG, de 13 reais. Aí tem o babydoll alça tamanhos, PMG e GG, que é o de 13 reais, esse outro modelinho. Pijama adulto, manga longa, MG e GG, de 24 reais. Pijama manga curta, o valor fica de 22 reais, PMG e GG. Pijama infantil, masculino e feminino, PMG e GG, 13 reais. Olha que bom, né? 13 reais, manga longa. Tem o babydoll americano, infantil, PMG, de 18 reais. Certo? Ele é um americano. Muita variedade, né, gente? Maravilhoso. Babydoll americano infantil, PMG, de 18 reais. Shortinho, bengalino, tamanho único, 15 reais. Aí tem vários modelos, eu deixei passar aqui alguns dos modelos, são mais outros, que ele vai mostrar pra vocês. Através do cartálogo, certo? Porque são muitos, vários. Aí lembrando, gente, que esse bengalino aí, qualquer modelinho fica de 15 reais. Aí tem vários e vários e vários outros modelos. Se a gente fosse deixar passando aqui, passar o dia e mostrando o short de bengalino, porque é muito modelo. Ele mostra pra vocês no cartálogo o resto dos modelos, certo? Vocês vão encontrar também, é, lindos conjuntinhos, certo? Esses são os conjuntos. Em viscose, veste do 38 ao 42, estampados e lisos, 23 reais. Todos os modelos que vocês estão vendo, ele tem. Tem mais outro modelo, que também ele vai mostrar pra vocês, através do cartálogo, certo? Tem lisos e estampados, um tecido viscose, 38 ao 42, ele veste. Lisos e estampados, custando apenas 23 reais. Tem muitas estampas lindas, cores, modelos, muita variedade. E além disso, também vocês vão encontrar, né, casaquinho, ó, tamanho PMG, vestindo 12 anos, apenas 16 reais, certo? Que é um casaquinho, e tem um macacão infantil, PMG e GG, 2 anos a 14 anos, apenas 16 reais. E aqui também vocês vão encontrar, calça de ribana feminina, tamanho único, por apenas 18 reais. Várias cores, calça ribana, 18 reais, tamanho único. Então, entre em contato, tá aqui o WhatsApp de venda, escova e variedade atacadão. Trabalha com moda feminina, moda masculina, infantil, moda praia, inverno. Número pra contato, 819-9694-1505. Vocês vão falar com o Gustavo, dão um plinto aí no cartãozinho, entre em contato e faça o seu pedido. Se gostaram do vídeo, deixa o likezinho, compartilha, chama as amigas, amigos, família. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!